Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, patrocinado, como a gente sempre destaca, pela Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei para o mercado brasileiro de telecomunicações, a quem a gente agradece esse patrocínio. Vamos trazer hoje as notícias que foram destaque no nosso boletim de sexta-feira, sexta-feira dia 1º de setembro, em que muita coisa importante aconteceu, foi um dia bastante movimentado, e aí a gente já começa a semana fazendo um balanço do que aconteceu na sexta-feira e o que a gente deve ver acontecer daqui para frente em relação a alguns temas que são muito relevantes para o mercado de telecomunicações. Vamos falar primeiro do fato que era o mais aguardado, que era o início do julgamento do acordo entre a Winit e a Vivo para exploração industrial de rádio frequências, exploração industrial de espectro, compartilhamento de infraestrutura também. Um acordo que foi celebrado há mais de um ano atrás, está sobre o escrutínio da Anatel e também do CAD, é um acordo que tem um profundo impacto no mercado de telecomunicações, porque a Winit é detentora de um dos quatro blocos da faixa de 700 MHz, uma faixa super importante para a prestação do serviço de 4G, ela adquiriu essa faixa no leilão de 5G realizado em 2021, e de alguma maneira tem todas as expectativas sobre ela e de que ela se torne uma quarta operadora nacional de telecomunicações ou que seja a rede viabilizadora de outras operações móveis pelo Brasil para fazer frente às três grandes nacionais, a TIM, a Claro e a Vivo, e também abrir as portas para operadores competidores, operadores regionais que hoje buscam entrar no mercado. Então, esse é um assunto super polêmico, cercado de pareceres, opiniões jurídicas, a gente vem acompanhando nas últimas semanas, desde ex-ministros do Supremo se manifestando, como o ex-ministro Marco Aurélio Melo, como também a participação e a manifestação de muitos juristas renomados, como o Floriano Marques, como o Carlos Aristo Unfeld, enfim. Muita gente opinando nesse caso, com muita pressão, principalmente dos operadores competitivos, para que essa operação, para que esse acordo entre a Winit e a Vivo não saísse. Bom, o que a gente teve no julgamento? Primeiro, um pedido de vistas, é aquele tipo de coisa que já era mais ou menos esperada, porque é um assunto super polêmico, então o conselheiro Vicente Aquino pediu vistas do caso, mas o conselheiro relator, Alexandre Freire, fez um longuíssimo voto, muito detalhado, com muitas questões jurídicas envolvidas, justificou toda a linha de raciocínio, mas, em essência, votando pela aprovação do acordo da Winit com a Vivo, com uma série de condicionantes, que foram as condicionantes pactuadas ali com as duas empresas, durante o processo de conciliação que ele mesmo sugeriu no começo desse ano. Então, a indicação do conselheiro relator, Alexandre Freire, é de que esse é um acordo que precisa ser aprovado, e que precisa ser aprovado com uma série de remédios, uma série de condicionantes colocadas por ele. A ponderação central aqui, que ele usou para justificar a não rejeição do acordo, é que ele teria impactos profundos caso esse acordo fosse negado pela Anatel, e isso poderia ter consequências bastante importantes para esse cenário competitivo, que a gente destacou, pelo fato da Winit não conseguir viabilizar a superação, e com isso se postergaria durante muito tempo os prazos e as metas e compromissos que esse novo entrante no mercado móvel assumiu, no caso a Winit, algumas dessas metas e desse compromisso já vencem no final desse ano, você teria um período aí muito longo para que se redefinisse o uso desse espectro, e o cenário competitivo poderia ficar mais agravado do que com a aprovação desse acordo. Os condicionantes que ele colocou, basicamente, foram costurados aqui pelas empresas, prevém um chamamento público, em essência, um chamamento público que vai ser feito pelas empresas, tanto pela Vivo como pela Winit, observado e acompanhado pela Anatel, e durante esse chamamento público as empresas competitivas que queiram usar o espectro podem ter aí a prerrogativa de utilizar. O problema é que a Winit e a Vivo propuseram um chamamento público só para algumas cidades, as cidades com menos de 100 mil habitantes, que, segundo a Winit e a Vivo, são cidades viáveis para os pequenos provedores, e seria um chamamento restrito, então, a esse universo de cidades, com as condições comerciais colocadas ali pela Winit e pela Vivo. O conselheiro Alexandre acrescentou algumas coisas nessas contrapartidas, mas, basicamente, aceitou essa proposta construída por consenso com as operadoras. Elas estavam confortáveis com a solução dada pelo conselheiro Alexandre, apesar de discordarem de um ponto, especificamente, que é quando o conselheiro Alexandre Freire indicou que também algumas obrigações seriam impostas aqui a Vivo, e aí o próprio representante da Vivo que participou dessa audiência, o advogado Caio Mário, ele ponderou que não veria razoabilidade em condicionantes que extrapolassem o acordo Winit e Vivo e que atingisse apenas a operadora. Mas, de alguma maneira, isso foi colocado aqui pelo conselheiro Alexandre Freire no sentido de evitar que a Vivo celebre contratos de compartilhamento com outras operadoras de grande porte na faixa de 2,3 GHz e de 3,5 GHz. Ou seja, basicamente, disse assim, olha, Vivo, você pode fazer o acordo com a Winit, mas depois você não vai poder fazer acordo de compartilhamento dessa infraestrutura com as outras operadoras nacionais, porque isso poderia caracterizar aí uma atitude não competitiva. O que aconteceu? O conselheiro Alexandre Freire, depois de ler o seu longo voto, proferiu aqui as suas condicionantes, e daí o conselheiro Moisés Moreira, que até então vinha sendo muito crítico a essa operação internamente na Anatel, nas reuniões com a Winit, nas reuniões com as partes interessadas, proferiu o seu voto. E a surpresa, ou pelo menos assim, a novidade é que ele também concordou com a aprovação do acordo, só que ele colocou condicionantes ainda mais duras e ainda mais rigorosas para a Winit e para Vivo, transcendendo aí o voto do conselheiro Alexandre Freire e trazendo algumas novidades. Então, ele também prevê o chamamento público de 60 dias para que os pequenos provedores se manifestem, mas nesse caso, o chamamento público para pegar a faixa inteira da Winit é um chamamento público irrestrito do ponto de vista geográfico, ou seja, para todo o Brasil. Então, se algum provedor regional tivesse interesse na faixa em alguma cidade, ele teria preferência em relação a Vivo, na condição do conselheiro Moisés Moreira. E talvez a grande novidade aqui do voto do conselheiro Moisés Moreira é que, uma vez vencida essa etapa de um chamamento público para os operadores regionais, e se em 60 dias não houver interesse de nenhum operador regional em nenhuma região, aí a Winit seria obrigada a fazer um novo chamamento para todas as operadoras PMS, ou seja, para todas as operadoras de grande porte, incluindo aí, claro, a Vivo, mas também a TIM e a Claro, em condições isonômicas para todas elas. E por que o conselheiro Moisés Moreira colocou isso? Porque ele diz o seguinte, o acesso à faixa de 700 MHz por parte das operadoras nacionais estava previsto no edital, mas era a terceira hipótese, depois da participação de um player nacional independente, que foi o caso da Winit que venceu, caso a Winit não tivesse vencido, essa faixa ia ser colocada em leilão para os operadores regionais, e caso não houvesse interessados, então seria colocada em leilão para os operadores nacionais, para TIM, para Claro e para Vivo. E as três teriam condições isonômicas aqui de disputar essa faixa, fazendo suas ofertas e atendendo aqui as condicionantes que fossem colocadas. Então ele quis emular nessa condicionante aplicada aqui à Winit, nesse caso, essa condição que estava prevista no edital, ou seja, para que a Vivo possa fazer um acordo com a Winit, ela vai ter que esperar todo esse processo, primeiro de um chamamento público para os operadores regionais, depois para os operadores nacionais, ou ela vai oferecer condições melhores, ou ela vai ter que esperar a não manifestação dos outros dois, para então a Winit e a Vivo poderem celebrar o acordo que estiver fechado. E não para por aí, quer dizer, são essas primeiras condições que estão sendo colocadas, mas também tem obrigações de home, que estão sendo estabelecidas aqui pelo conselheiro Moisés Moreira, inclusive no modelo de exploração industrial de rádio frequência, que é um modelo que dá um pouco mais de poder para aquela empresa que está contratando o Spectre, então não é simplesmente um acordo comercial de home, é um acordo de utilização do Spectre, quase um acordo de run sharing que você tem. E além disso, uma vez celebrado o acordo entre Vivo e o Winit, a Telefônica ainda seria obrigada a manter, pelo menos até 2030, um acordo de home nesse modelo de exploração industrial de rádio frequência para todas as operadoras regionais, ou seja, para todos os pequenos players, dentro do Spectre que está sendo contratado com a Winit. Agora, é uma imposição que está sendo feita especificamente para a Telefônica, nesse caso aqui a gente sabe que a própria Telefônica já se manifestou durante o voto, que não está feliz com a ideia de receber condicionantes que extrapolem o acordo comercial com a Winit. Então a gente vai ter que ver se isso daqui vai ser aceito pela empresa, ou se ela de alguma maneira vai contestar. O que aconteceu? O conselheiro Moisés Moreira apresentou o seu voto, e aí o conselheiro Vicente Aquino, ao votar, pediu vistas, mas fez críticas ao conselheiro Alexandre Freire, dizendo que o conselheiro Alexandre Freire não se esforçou para construir um consenso dentro da Anatel, isso na visão do conselheiro Vicente Aquino, daquele jeito que ele é muito peculiar, quando ele faz esse tipo de manifestação crítica, a gente já viu isso acontecer em várias reuniões da Anatel, e o conselheiro Vicente tem essa capacidade de cutucar os seus pares quando ele se sente descontente com alguma questão. Então, nesse caso, a crítica que ele fez ao conselheiro, apesar de ter elogiado a construção do voto do conselheiro Alexandre, ele disse que o conselheiro Alexandre dialogou pouco com o conselho, ou seja, não se esforçou em tentar trazer contribuições dos outros conselheiros para dentro do voto, segundo palavras do conselheiro Vicente Aquino. E se alinhou bastante ao voto do conselheiro Moisés Moreira, que, segundo ele, procurou fazer esse ajuste, ouvindo os outros padres do conselho, incorporando algumas visões dos demais conselheiros, que ele disse que praticamente concorda com tudo, com algumas exceções, mas aí, como ele pediu isso, a gente não sabe quais são essas exceções e o que ele vai trazer de novidade no seu voto vistante. Então, se a gente olhar friamente o que aconteceu, já existem três votos a favor da aprovação do acordo, com condicionantes. Então, se existem três votos com a aprovação do acordo, com condicionantes, a questão é saber quais serão essas condicionantes, mas é muito provável que o acordo seja aprovado. Ainda faltam os votos dos conselheiros Arthur Coimbra e do conselheiro Carlos Baigorre, presidente da Anatel, que vão, obviamente, trazer suas contribuições. Se eles votarem pela vedação do acordo e os outros não mudarem os seus votos, eles vão ser votos perdidos. Se eles votarem pela construção do acordo, pela aprovação do acordo, mas com a construção de um conjunto de condicionantes e remédios aqui, a gente vai ter que ver quais vão ser os remédios que vão prevalecer. O conjunto aqui de a prescrição de remédios do conselheiro Moisés Moreira avançou em relação à prescrição do conselheiro Alexandre Freire e já conta, aparentemente, com a simpatia do conselheiro Vicente Aquino, que deve trazer mais algumas coisas aí. Então, a gente vai ver, o que a gente vai ver no final das contas, na próxima votação desse caso aqui, vai ser justamente um debate sobre quais seriam e qual o tamanho desses remédios. A gente tem a expectativa aí que nas próximas semanas, até a votação do caso, a Telefônica e o INIT vão tentar trabalhar em cima desses remédios, assim como as partes opositoras devem trabalhar para o endurecimento desses remédios junto aos conselheiros. Nada está definido ainda, a gente não sabe exatamente quais vão ser as condicionantes que vão ser colocadas, mas tudo indica que a aprovação vai ser nessa linha. E como já tinha aí uma certa expectativa aí no mercado de que assim fosse, né? A gente não sabe se vai acontecer na próxima reunião do conselho, que é quando o conselheiro Vicente Aquino precisa trazer o seu voto no próximo dia 15 de setembro. Ele pode trazer, mas pedir mais prazo para analisar ou ele traz e já bota em pauta para a discussão. Tudo vai depender aí deles conseguirem construir esse consenso e esses indicativos. A gente conversou antes da votação com um conselheiro que disse o seguinte, assim, não há dúvidas de que os remédios para o INIT vão ser remédios muito duros. É como um doente com câncer que está sendo tratado com quimioterapia. Ele pode até não querer receber a quimioterapia, vai ter que arcar com as consequências daquilo. Agora, não vai ser um remédio fácil nem simples para ser digerido pela UNIT e pela Vivo. Tudo indica que vão ser condicionantes bastante agressivas para as empresas. Vai caber a elas decidirem se querem ou não tomar esse remédio. Encerrado o assunto INIT e Vivo, vamos para um outro ponto importante da reunião das atividades da Anatel na última sexta-feira, que foi a inauguração do Laboratório de Combate à Pirataria, criado pela agência, com contribuição da ABTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, e dentro do trabalho de intensificação do combate à pirataria. O que é esse laboratório? Basicamente, é um ambiente dentro da Anatel, protegido, em que a Anatel consegue testar todas as caixas que fazem a distribuição de conteúdos audiovisuais piratas, as chamadas TV boxes. Caixas essas que, segundo a Anatel, ao não serem homologadas, apresentam vulnerabilidades que colocam em risco não só a rede, como os consumidores de telecomunicações, e essa é justamente a brecha legal que a Anatel está usando para fazer o bloqueio dessas caixas. Então, o que a Anatel faz? Ela analisa o funcionamento dessas caixas, identifica os endereços IP onde essas caixas estão buscando as suas chaves de habilitação para que elas funcionem, ou decodifiquem os sinais piratas, ou recebam o próprio sinal para que elas possam funcionar normalmente. Identificados esses IPs, a Anatel faz uma análise do impacto do bloqueio desses IPs e expede o ofício para as operadoras de telecomunicações determinando o bloqueio desses endereços. Isso aí é feito tanto nos pontos de tráfego internacional, junto aos operadores de redes de cabos submarinos, quanto também as operadoras de telecomunicações que fazem a distribuição. Segundo a Anatel, até esse momento já houve aí uma série de ações de combate à pirataria que foram realizadas, foram 29 ondas de determinação de bloqueios de IPs. Nesse momento, já 1,5 mil bloqueios sendo realizados, 1,5 mil IPs diferentes sendo bloqueados até aqui. E esse laboratório da Anatel vai servir para que se expanda a velocidade de detecção desses endereços. Então, a Anatel pretende ter até a observação e o monitoramento de 100 caixas diferentes, 100 dispositivos diferentes utilizados para fazer a pirataria desses conteúdos. E, aos poucos, pretende automatizar esse processo. Quer dizer, uma vez detectado qual é o endereço IP com riscos de acesso para essas TV boxes e que poderia tanto representar vulnerabilidade para a caixa quanto a habilitação do serviço de TV por assinatura pirata, a Anatel automaticamente já notificaria as operadoras de telecomunicações para efetivarem esse bloqueio. A Anatel não abre detalhes de quanto vai ser investido, nem o custo de operação e nem como funciona. Obviamente, está tentando proteger ao máximo o segredo industrial da sua atividade de combate, mas ela dá algumas dicas importantes. É um laboratório que tem capacidade de fazer não só o acompanhamento das caixas, mas o acompanhamento das redes para efetivamente determinar o bloqueio no caso de uma ordem da Anatel que não esteja sendo cumprida. Então, ela consegue fazer esse acompanhamento de todo o tráfego durante esse período. O que falta para a Anatel poder intensificar ainda mais o combate à pirataria? É ela bloquear aquele conteúdo audiovisual que está sendo distribuído de maneira irregular, mas que não utiliza essas caixas do tipo TV Boxes. São conteúdos que são distribuídos por aplicativos, por redes sociais, por sites da internet, que segundo a Anatel só poderiam ser bloqueados por determinação de alguma autoridade que fiscalizasse a propriedade intelectual sobre aqueles conteúdos, no caso do Ancine. Segundo a agência, repetindo aí a informação que a gente já tinha trazido no PTV Fórum, há quatro meses a Anatel mandou um ofício para a Ancine propondo um plano de trabalho para o bloqueio desses endereços IP, mas até agora, segundo a Anatel, a Ancine não respondeu, não disse como que vai proceder nesses casos. A gente já tem tratado desse assunto, a Ancine está meio que tirando o corpo fora do combate à pirataria, ela está bastante relutante em entrar num modelo que seja mais agressivo como propõe a Anatel, o próprio presidente da Ancine durante o PTV Fórum, Alex Braga, disse que ele vê dificuldades legais para isso, ele enxerga que a legislação hoje só dá autoridade para a Ancine para fiscalizar a propriedade intelectual de conteúdos brasileiros qualificados ou de conteúdos incentivados aqui no Brasil, tem bastante divergência com relação a essa interpretação dele porque a MP2228 que criou a Ancine fala que a Ancine é responsável pela promoção do combate à pirataria sobre conteúdos nacionais e estrangeiros também, então ela tem esse papel, mas de qualquer maneira como remédio a isso, o próprio setor de TV por assinatura, o setor audiovisual brasileiro, principalmente as grandes empresas de mídia do Brasil, estão se articulando para que esse dispositivo que fortalece a Ancine no combate à pirataria seja incluído numa legislação específica sobre isso, a gente está vendo todo o debate sobre o projeto de lei que posterga as cotas em TV por assinatura, o projeto do senador Randolfo Rodrigues e o setor já se articulou, já foi inclusive aprovado aqui no Senado um dispositivo de combate à pirataria que dá essa prerrogativa para a Ancine, agora esse projeto está sendo discutido na Câmara, vamos ver se ele vai se aprovar nas condições que foram colocadas aqui pelo setor de TV PAC. De qualquer maneira, essa ação da Anatel de combate à pirataria aqui é importante, fortalece os instrumentos legais, a gente conversou com alguns especialistas, alguns diretores de tecnologia das operadoras de telecomunicações e eles colocaram para a gente, esse é o único caminho possível para combater a pirataria, é você começar a determinar bloqueios dos endereços IPs tanto das caixas quanto dos conteúdos que estão sendo streamados, estão sendo distribuídos pelas redes IP e isso tem que ser de maneira sistemática, claro que você nunca vai pegar tudo, mas quanto mais inconveniente for o serviço pirata, menor o incentivo para que as pessoas contratem esse tipo de serviço. e aí falando um pouco sobre esse mundo do streaming, sobre o conteúdo audiovisual, na sexta-feira foi divulgado finalmente o relatório final do grupo de trabalho que propõe aqui algumas diretrizes para regulamentação dos serviços de streaming e de vídeos sob demanda no Brasil, trabalho que foi iniciado aí pelo Ministério da Cultura no começo desse ano, já muito em linha com o que vinha sendo discutido sobre regulamentação de streaming e de VOD, mas com a visão da nova administração, com a visão do governo Lula e com uma abordagem bem mais intervencionista no mercado de streaming do que a gente vinha discutindo até então. Então vamos dividir aqui em três aspectos importantes aqui das indicações ou das diretrizes trazidas pelo GT. Isso daqui pode ser aproveitado nos projetos de lei, pode ser aproveitado no trabalho de regulamentação da Ancine, esse GT não tem poder normativo, mas ele dá algumas diretrizes do que pode ser feito. Então com relação a cotas de conteúdo nacional, a proposta do GT é que pelo menos 20% das obras de catálogo das plataformas de streaming de vídeo sob demanda sejam de conteúdo nacional, sendo 50% desse conteúdo de programação independente. A programação independente tem uma característica fundamental aqui, uma vez que ela seja considerada programação independente, a titularidade sobre esse conteúdo é do produtor independente, ele não se transfere essa titularidade para a plataforma de streaming, então ele passa a ter o direito de explorar do ponto de vista de propriedade intelectual, de propriedade autoral, esse conteúdo para o resto da vida. Então esses conteúdos aqui independentes são importantes porque são conteúdos que não são simplesmente contratados como serviço pelas plataformas de streaming como hoje é muito comum, Netflix, Amazon e tudo mais contratam produtores brasileiros para produzirem conteúdos brasileiros, aqui nesse caso especificamente esses conteúdos têm que ser independentes e que se mantenha a titularidade e a propriedade intelectual disso. Existe também dentro dessa diretriz aqui uma perspectiva de proeminência desse conteúdo, ou seja, ele precisa ser exibido de maneira proeminente nas plataformas de streaming, tem que se ver como é que isso aqui vai ser feito diante dos algoritmos aqui que sugerem conteúdos ao gosto do usuário, então se você é uma pessoa que não quer assistir conteúdo audiovisual brasileiro, como é que faz? se a plataforma fica te recomendando conteúdos audiovisuais brasileiros contra a sua vontade ou não, então isso é uma discussão aí que a gente vai ter que ter tecnicamente, mas de qualquer maneira existe a previsão de proeminência. Outro aspecto importante aqui que é colocado é o aspecto do investimento que vai ser feito na produção nacional, então o GT propõe uma alíquota de pelo menos 4% da receita da plataforma de streaming para investimentos em Condecine para recolhimento de Condecine que é a contribuição para o desenvolvimento do audiovisual e nesse caso aqui claro que tem uma progressão do faturamento mas as plataformas que têm faturamento acima de 300 milhões de reais já ficam sujeitas a esse percentual e além disso 10% do faturamento bruto precisa ser investido em produção audiovisual qualificada para esses conteúdos produção brasileira para esses conteúdos isso aqui vale inclusive é interessante porque vale não só para os conteúdos de streaming no modelo transacional em que você paga pelo conteúdo que você está consumindo ou no modelo de subscription como é a Netflix que você paga uma mensalidade mensal mas também no modelo de remuneração por publicidade então isso pega por exemplo YouTube essas são as diretrizes gerais como que isso vai se refletir num eventual projeto de lei a gente não sabe mas tem muita discussão no Congresso inclusive projetos de lei que vão nessa linha existe até uma discussão sobre um projeto especificamente que está na Câmara que já traz percentuais bem parecidos com esses aqui bem em linha então provavelmente já existe um diálogo entre o governo e esse grupo de pessoas que estão propondo essas diretrizes aqui e aí a gente encerra o nosso boletim de hoje trazendo uma última notícia sobre um estudo realizado pela Oliver Weiman Oliver Weiman é uma consultoria é uma consultoria que acompanha o mercado de telecomunicações eles têm uma pesquisa muito interessante sobre o que que motivaria as pessoas a mudarem de operador e qual que é a propensão das pessoas a mudarem de operador de telecomunicações e segundo esse estudo que no Brasil ouviu cerca de 3 mil consumidores 40% das pessoas aqui no Brasil estão propensas a trocar de operadora isso aí varia um pouco entre as pessoas que estão muito propensas e que tem algum interesse mas não tem um prazo específico mas no final das contas se a gente olhar a realidade brasileira você tem 41% dos brasileiros que querem trocar de operadora é um pouquinho menos do que acontece na Europa Europa são 44% que querem trocar isso no caso dos serviços móveis no caso dos serviços fixos aí você tem uma propensão também de 41% no Brasil e na Europa 58% de banda larga fixa qual que é o reflexo dessa propensão mostra quão desafiador é para as operadoras de telecomunicações vencerem o churn o churn é o grande problema das operadoras hoje porque elas trazem um cliente para dentro mas rapidamente elas perdem base e se elas têm 40% da sua base buscando constantemente um outro provedor para poder trocar e substituir o seu serviço o combate ao churn fica sempre mais complicado dentro dos fatores que fazem com que as pessoas queiram mudar de operadora está basicamente a oferta de velocidade então elas buscam provedores com velocidades maiores por isso que a gente está vendo inclusive as operadoras escalarem aí as ofertas com 1 gigabit por segundo de velocidade em alguns casos até mais a gente está vendo também upgrades de infraestrutura de rede como é o caso da Claro que está mudando a sua infraestrutura do cabo para a rede de fibra justamente para poder ter essas opções aqui e o que a gente vê hoje nesse momento é uma briga das operadoras para oferecer mais pelo mesmo valor então bate com essa pesquisa da Oliver Weimar que mostra essa propensão dos brasileiros a quererem mudar de operadora e com isso pessoal eu acho que eu resumi tudo que a gente trouxe de mais importante na última sexta-feira e de alguma maneira os temas aí que a gente vai acabar explorando ao longo da semana essa questão da Winit vai ter muito desdobramento a questão do combate à pirataria também a gente prevê aí algumas novidades aí nos próximos dias fiquem ligados no Teletime essa semana vai ser um pouco mais curta por conta do feriado então a gente vai com o nosso boletim até quarta-feira só mas pra todos aí uma boa semana mais uma vez obrigado pela audiência de vocês até mais pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto